Fala, pessoal! Hoje a gente está aqui para bater um papo com um convidado muito especial que está aproveitando uns dias de férias no Brasil, no Rio, e a gente aproveitou para tirar uma casquinha dessas férias e poder conversar sobre essa primeira temporada na Europa, relembrar algumas histórias desses primeiros meses na Turquia. Então a gente está aqui com o William Arão para essa entrevista de hoje. Obrigada, Arão. Desculpa a gente invadir um pedacinho das suas férias. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. É um prazer estar falando com vocês. Sempre um papo legal, sempre uma conversa boa. Vai ser um prazer compartilhar alguns momentos com vocês. A gente está curioso para saber como é que foi essa primeira experiência na Turquia. O que trouxe de diferente para você? Conta para a gente como é que foi esse início lá. Foi complicado, né? Na questão, num todo, eu digo, né? A questão familiar, o início foi um pouco complicado. Na questão de adaptação do time, não. Foi tranquilo porque a comissão já tinha trabalhado, tinha alguns brasileiros no time, eu também consigo falar inglês, então eu comunico bem com o pessoal. Então, assim, foi bom. Os primeiros jogos a gente já foi eliminado na Champions, mas depois a gente conseguiu engrenar também no campeonato, nas outras ligas. Então, assim, no primeiro momento foi um pouco difícil na questão familiar, dentro do campo também, porque a gente foi eliminado naquele que era um grande objetivo nosso também. Mas depois a gente conseguiu se adaptar, conseguiu encontrar os caminhos necessários para a vitória. Quando você teve a possibilidade dessa transferência, quando essa oportunidade apareceu para você lá atrás, o que mais te chamou a atenção, assim, que te balançou e que te fez escolher por essa oportunidade de jogar na Europa nesse momento da sua carreira? É um sonho, né? Eu acho que é um sonho de todo jogador jogar na Europa, jogar numa grande liga, jogar num grande clube. O Fenerbahçe tem uma história incrível. É um clube grande, um clube que está sempre ganhando, apesar de não estar ganhando nos últimos anos, mas é um clube vencedor. A minha idade, o meu sonho de poder ter essa experiência fora, poder proporcionar para os meus filhos, para a minha esposa, essa experiência, né, de morar fora. E jogar grandes jogos, né, jogar outros clássicos. Eu tive a oportunidade de jogar grandes clássicos, grandes jogos em grandes estádios. Então, ter tudo isso, eu acho que isso move qualquer jogador, esses grandes jogos. Então, sem dúvida nenhuma, esse também foi um dos fatores importantes. Como você falou, né, você já chegou jogando. Foram 45 jogos nesse seu período lá, um gol, quatro assistências. Você já vinha de um período de longevidade muito grande no Flamengo, jogando em todas as temporadas. Para você, como é que foi em termos de adaptação dentro de campo? Foi rápido? Além do idioma que você já falou, para você se comunicar, foi até tranquilo. Mas nessa adaptação do futebol? Não, foi um pouquinho diferente, é um pouquinho diferente. O estilo do futebol é diferente, as características dos jogadores, dos treinadores é diferente, o campo é diferente. A gente tem uma particularidade lá que nós jogamos praticamente a temporada... Praticamente não, a gente jogou todos os jogos à noite. Então, assim, o clima, a bola fica mais rápido, o campo está sempre muito molhado. Então, é diferente, o juiz não dá certas faltas que aqui costuma dar. Então, você tem que se adaptar, né? Assim, os primeiros jogos, principalmente da Liga Turca, foi um pouquinho diferente. Eu consegui me adaptar ali pelo quarto, quinto jogo, assim, eu consegui entrar no ritmo deles mesmo, entendendo algumas coisas, porque você não pode passar do ponto, né? Tanto que eu levei dois amarelos nos primeiros dois jogos. Quando eu ia fraco, o juiz não dava falta e eu ficava sem entender. Depois eu entrava forte demais e aí o juiz marcava falta. Então, até pegar esse time, assim, foi um pouquinho complicado, mas depois eu consegui me adaptar bem, o pessoal foi me ambientando também e depois consegui entrar no ritmo da Liga. Uma comparação, o Campeonato Brasileiro com o Campeonato Turca, que vocês brigaram até o final também, é muito diferente em termos de nível? O que você conseguiu observar nessa primeira temporada? É um pouco diferente, não no nível de técnico-tático, eu digo, né? Eu digo, porque assim, lá você sabe que vão ser três times que vão brigar para ser campeão, basicamente, né? Esse ano teve até o Adana, que é um time que não tem muita expressão, mas que tinha um time muito forte, que acabou ficando em quarto colocado. Tem o Basak Serri, que já brigou também. Então, assim, você sabe que são os três grandes e tem um ou outro que vai sair, né? O Trabson que ganhou. Então, assim, são quatro, cinco times que vai poder brigar. Aqui no Brasil, antes do Campeonato, são dez times que tem chance de ser campeão, né? Então, assim, isso é uma diferença, né? Mas os times pequenos lá são muito difíceis de jogar. Porque tem muitos jogadores com qualidade também, a facilidade de pegar jogadores de outra nacionalidade. Então, assim, característica diferente de treinador. Você trabalha com muitos treinadores do leste europeu, às vezes turco. Então, assim, característica muda de treinador. Então, assim, é diferente, é diferente nesse quesito. Mas aqui no Brasil, você tem um leque maior de times que pode brigar para ser campeão. E, na minha opinião, lá você não tem isso, né? Você sabe que não vai fugir desses quatro, cinco times. Se você tivesse que pontuar algo que, para você, foi o que mais te marcou do que você aprendeu nessa primeira temporada, o que você diria que foi mais marcante, assim? No sentido do campo? É, de campo e bola. De campo e bola. Eu acho que a dinâmica do jogo, né? A dinâmica do jogo lá é totalmente diferente. Eu aprendi bastante coisa no quesito campo, assim, sabe? Algumas coisas, como eu disse, aqui no Brasil, algumas coisas é falta que lá o juiz nem olha para você. Entendeu? Então, assim, você tem que se adaptar. Você já está quase se acusando e o juiz não está nem se sentindo. Exatamente, exatamente. Então, muito contato no jogo, assim, antes da bola chegar mesmo, eu digo, né? Não é no corpo a corpo também. Mas a bola, por exemplo, o goleiro bate um tiro de meta, você já está brigando com o atacante aqui, se o atacante cair, é falta. A maioria das vezes, né? Entendeu? Então, assim, não é uma crítica ao futebol brasileiro, é o estilo do futebol brasileiro, o estilo dos árbitros. Você se adapta, né? Mas lá não. Lá você tem essa briga sem a bola estar, já até chego. Então, eu aprendi bastante, principalmente na Champions também. Na Champions que muda mais ainda. Na Europa que a gente jogou, que você pega árbitros de outras ligas, ainda é mais intenso ainda. O árbitro ainda marca menos faltas. Então, o jogo fica mais intenso, o jogo fica mais rápido. Não tem aquela... A bola sai para a lateral e o cara faz cera. Até tem, mas não é como aqui no Brasil. Porque na Liga Turca mesmo, a média de acréscimos é 8 ou 9 minutos. Então, você pode fazer cera. 9 minutos de acréscimo. 11 minutos de acréscimo. Então, assim, você vai ter jogo, você vai ter bola rolando, você vai ter bola rolando mesmo. Então, assim, isso é uma coisa que muda bastante. A gente sabe que a torcida na Turquia é muito apaixonada pelo futebol, né? O povo turco é muito apaixonado por futebol também. A torcida é melhor ou pior que aqui no Brasil no sentido de festa e também no sentido de pressão? Não, tem a pressão, mas eu sinto que lá é uma pressão justa, sabe? Lá você tem a pressão para você ganhar, você tem a pressão para ser melhor e para ser campeão. Principalmente, eu digo, no Fenerbahçe, que é um jogo. Quando você perde um jogo, você sim tem a cobrança, quando você... Eles montaram um time para poder ser campeão. Então, sim, a gente tinha a cobrança de ser campeão. No estádio também tem a pressão, a torcida quer que você ganhe, quer que você jogue bem. Mas não é igual aqui no Brasil que eu vejo que é muito injusto, sabe? Você perdeu o jogo, a torcida está brava, ela vai te cobrar no estádio, sabe? Passou do estádio, ninguém vai faltar com respeito com você, ninguém vai te encontrar na rua para te xingar, ninguém vai xingar os seus filhos, ninguém vai xingar a sua esposa, entendeu? Então, assim, você sabe que você tem a cobrança e você é cobrado de uma forma justa, porque você está ali, você está ganhando bem para poder jogar e para poder desempenhar. E eu acho que isso é o justo, sabe? Você tem que jogar, mas você tem uma vida fora que as pessoas não podem tirar você disso, né? E te confrontar com isso, sabe? Então, nessa parte, sim, lá está muito superior, porque você consegue viver, entendeu? Você consegue viver, você consegue desfrutar com a sua família. Não é que é que nem no Brasil, que eu vi uma entrevista, se eu não estiver enganado, de um jogador do Ceará, talvez, contra o Sport, que ele falou, pô, agora a gente ganhou, agora eu posso ir no shopping, sabe? Não existe isso lá, entendeu? Você perdeu, você vai ser cobrado no clube, você vai ser cobrado pela torcida em campo. Fora do campo, você vai poder sair, você vai poder ir no restaurante, você vai poder levar o seu filho no, sei lá, no shopping para brincar, enfim. Entendeu? Que ninguém vai te incomodar, então isso está muito na frente. Em termos de atmosfera, aqui você já viveu muitas vezes uma atmosfera de Maracanã que foi capaz de tirar o time de uma situação ruim dentro de campo para um resultado positivo. Como é que é lá essa atmosfera, essa paixão também, essa loucura do torcedor? Também, o nosso time, nossa torcida também é espetacular. Todos os nossos jogos teve 55 mil pessoas no estádio, empurrando sempre, apoiando sempre. A gente conseguiu virar três ou quatro jogos, se eu não estiver enganado. Assim, nos minutos finais. Então assim, eles sempre apoiando, sempre incentivando a gente. Então assim, a atmosfera do nosso estádio é muito boa, muito, muito legal. Até alguns amigos meus foram lá para assistir e ficaram impressionados. Falaram, pô, eu não tinha essa noção, eu não tinha essa percepção que a torcida aqui era tão fanática e tão importante também para o time. Então assim, realmente faz a diferença. A gente sabe que tem alguns brasileiros que se tornaram ídolos lá, especialmente no Fenerbahçe. E agora há pouquíssimo tempo, a nossa equipe estava lá em Istambul para a final da Champions. O Alex fazia parte da nossa equipe e era até difícil andar na rua com ele, porque todo mundo queria tirar foto. A mesma coisa com o Zico. Vocês têm essas referências lá, desses caras que já fizeram história com a mesma camisa que você está usando? As pessoas falam, como é que é no dia a dia? Fala, fala. A gente tem essa referência, a gente tem esse encontro no nosso ET. É até engraçado porque tem uma televisão na parte da sala ali, perto do refeitório, e fica passando jogos antigos. Então, a gente aqui no Brasil não tem meio que essa noção do que o Alex fez lá, do que os outros brasileiros fizeram. Mas passa esses jogos antigos. Mas todos os jogos ele fez gol, todos os jogos ele deu assistência. E eram gols importantes, eram golaços. Então assim, eram gols. Às vezes estava empatado, ele ia lá e fazia um gol. Às vezes estava perdendo, ele ia lá e fazia um gol. Às vezes ele abriu o placar. Então, você realmente via na prática o que ele fez lá e qual foi a importância dele. Apesar dos títulos, dos números que isso é de longe muito grande. Mas depois você vê jogando. Porque aí passam os melhores momentos e você fala, que isso, que jogada que ele fez. Que você não tem a noção, né? A gente não tem a noção. Então assim, é inspirador mesmo. Depois você vai conversar com os turcos mesmo, principalmente. Eles falam com a gente, meu, o Alex, você conhece ele? Você já conversou com ele? Quando ele estava lá agora, né? Que ele passou no nosso CT, o pessoal tudo em êxtase assim, né? De poder falar com ele. Meu, é ele? Caramba, é. Então assim, eu sei que ele tem uma estátua lá, né? Ele tem uma estátua na frente do estádio, não é à toa. Eu queria poder chegar um pouco perto dele, né? Não em termos de história, que obviamente vai ser praticamente impossível, de números, essas coisas. Mas de deixar meu nome lá marcado, né? Eu já consegui ser campeão na minha primeira temporada. Depois de dez anos que o time não era campeão. A gente não era campeão da Copa Turca. Nove anos da Liga. Eu posso estar trocando os números, mas eu acho que é isso. Então a gente foi lá e foi campeão. E agora a gente vai em busca do outro, que é a Liga também. Que é muito tempo que o final é baixo e não ganha. E não pode ficar muito tempo sem ganhar. Você sente que esses brasileiros que fizeram história lá, eles abrem uma porta pra vocês, brasileiros que chegam lá? Porque eu vou contar o meu lado de experiência como turista. Quando eu fui lá, as pessoas viam a gente falando português e elas já ficavam mais receptivas com a gente. Falavam, Zico, Alex? E ofereciam coisas. E aí imagino pra vocês, né? No ambiente do futebol. Você sente que abriu uma porta e que tem uma receptividade maior nesse sentido? Sinto, sinto. Sinto que tem. Sinto que o Fenerbahçe é um clube também aberto pros brasileiros por conta da história que ele fez, né? O nosso, todo mundo que vai pra fora tem uma responsabilidade com o povo, né? Porque a gente não tá só representando o nosso nome. A gente tá representando o nosso povo. Se você faz uma besteira, não é só o jogador que fez uma besteira aí. É basicamente o povo. Ah, aquele... O brasileiro é assim, entendeu? O brasileiro é assim, então você tem essa responsabilidade. E eu penso desse jeito, né? Eu sei que nem todos pensam assim. Mas você tem essa responsabilidade. Então, com certeza, se hoje tem muitos brasileiros... E eu tava vendo, parece que... Eu não lembro o que o tradutor falou. Ele falou assim, meu, parece que... Acho que todas as temporadas tem pelo menos um brasileiro no Fenerbahçe. Todas as temporadas, desde, sei lá, da época do Alex, assim. Então, isso, claro, obviamente, é uma herança que ele deixou, né? Uma herança que ele deixou. Que ele falou assim, ó, ele abriu uma porta. Então, todos os brasileiros que trabalham bem, que fazem as coisas corretas. Pode ganhar, pode não ganhar. Isso faz parte do jogo. Mas que é uma... Que trabalha bem e que faz as coisas corretas, né? Agora, falando um pouquinho de novo sobre futebol e chegando no Jorge Jesus. Que reencontro, né, Arão? Um cara com quem você ganhou tantas coisas aqui no Flamengo. Que construiu uma história incrível. Que começou com aquele... Tá mal, Arão, né? Que virou depois o tá bem, Arão. E chegou no título da Libertadores e do Brasileiro. Como é que foi esse reencontro? Foi legal, foi legal. Foi bom de novo. Foi bom demais trabalhar com ele. Outra vez, né, de novo. Conversamos bastante. Relembramos algumas coisas. Mas ele... Ele pensa no próximo, né? O futebol... Tem que ganhar sempre, tem que ganhar sempre. Então, assim, nesse primeiro momento foi... Foi bom esse primeiro... O primeiro contato, eu digo. Depois, olha, aqui em terça-feira a gente tem jogo. A gente tem que ganhar. A gente vai jogar desse jeito. O time joga assim. Então, passa, né? E passou. Então, assim, de vez em quando a gente conversava, relembrava algumas histórias e tudo. Mas foi muito bom trabalhar com ele de novo. Aprender mais coisas ainda. Porque a gente ficou aqui um tempo depois de ter a possibilidade de trabalhar com ele de novo. Ele cresceu também. Ele se desenvolveu. Aprendeu outras coisas. Então, foi bom aprender de novo com ele. É engraçado, porque nesse tempo que você ficou aqui sem o Jorge Jesus, você viveu alguns períodos de pressão em cima de treinador para que o Jorge Jesus voltasse ao Flamengo. Isso acontece até hoje. Mesmo você não estando mais aqui, o Flamengo ainda vive isso. E você teve a possibilidade de reencontrar com ele. Ele mudou muito? Ele é a mesma coisa? Ele continua meio ranzinza como ele é aqui? Ele continua um pouco, não digo ranzinza, né? Eu digo um pouco seco nas respostas, né? Eu diria assim, né? Ele fala aquilo que ele pensa. Bem europeu, né? Isso, bem europeu. Ele fala aquilo que ele pensa também para nós. Também no campo ele falava aquilo que ele achava. E a maioria das vezes ele estava certo, né? Eu digo na parte de campo para nós. Mudou algumas coisas, sim. Ele se desenvolveu em alguns quesitos, outros ele continua. As pessoas evoluem, né? Então, assim, ele criou novos movimentos lá, que foi bacana. Que eu também não conhecia isso dele. Então, assim, a gente jogou de algumas outras formas lá durante o campeonato. Então, isso foi muito bacana. Porque aqui a gente praticamente jogou em um sistema só e deu certo. E a característica dos jogadores proporcionava que ele continuasse com o mesmo sistema. Lá tinha características de jogadores diferentes. Então, ele se adaptou também às características dos outros jogadores, dos nossos jogadores hoje. Então, ele mudou algumas coisas. Isso fez com que também ele crescesse, porque ele abriu novos movimentos, fez novas coisas. Então, isso foi muito bom. Ele mudou muito o seu futebol quando estava aqui no Flamengo, né, Arão? Foi um período de transformação. Como foi lá agora? Você jogava com ele mais ou menos como o Arão do Flamengo? Mudou um pouco? Ele trouxe alguma coisa nova para você em termos de posicionamento dentro de campo? Como é que era a diferença? Mudou, mudou um pouco. No início, eu jogava também, como eu jogava aqui. E joguei bastante jogos, como eu jogava aqui. A maioria dos jogos, né? Mas outros jogos, não. Outros jogos, ele pediu. Esse jogo, eu preciso que você passe mais. Eu preciso que você faça isso. Porque a gente está jogando com três zagueiros fixos, né? Em alguns jogos, a gente jogou com três zagueiros fixos lá. Então, esse jogo, eu preciso que você avance mais. Você não precisa ficar tão preso aqui. Então, essa diferença. Esse jogo, eu quero que você saia mais pela lateral. Enfim, são movimentos que ele criou e que ele pedia para mim. Que em determinados jogos, eu tinha que fazer, né? Mas, basicamente, os jogos todos, a gente usava o sistema que a gente jogava aqui. Com os movimentos um pouco diferentes. Mas outros jogos, não. Foi essa adaptação que eu disse que ele fez, né? Porque a característica do treinador, dos jogadores, do adversário. E isso faz com que você também se adapte, entendeu? E acredito que para você tenha sido mais tranquilo. Ou você se sentir um pouco mais confortável quando você chega num lugar que você não conhece praticamente ninguém, mas que você sabe que o seu chefe já te conhece muito bem. E para ele também deve ter um lado de, pô, tem um cara de confiança aqui, que já sabe tudo que eu gosto, tudo que eu não gosto. Isso fluiu nesse sentido? Fluiu, fluiu. Fluiu porque para mim foi importantíssimo, né? Não só conhecer ele, como a comissão técnica toda dele. Então, eu fiquei muito mais confortável em receber. São portugueses, então eu falo, meu idioma, eu recebo melhor a informação. Não precisa passar por um tradutor, porque às vezes, não que o nosso tradutor é muito bom, mas às vezes troca a informação, não é do jeito que, exatamente como o treinador quer, entendeu? Mas foi muito bom nesse quesito e no quesito dele também, de contar comigo, porque muitas vezes a gente treinava e eu já antecipava o movimento porque eu já sabia. E aí, na hora que ele fala, é, você já sabe, né? Você já treinou comigo, esse movimento a gente já fez, né? Eu não preciso falar. Então, assim, eu já antecipava porque eu sabia em determinados momentos o que ele queria. Então, assim, obviamente isso é uma coisa muito boa, né? Na reta final agora, Arão, vocês ainda brigavam pelo título, acho que foi o momento em que mais esquentou essa coisa de Jorge Jesus voltar ao Flamengo, que chegou a se falar em proposta pra ele, em ele pedir pra sair antes do fim do contrato lá. E acredito que você, por ter uma noção de Flamengo, ter muita gente aqui no Brasil que você conhece, talvez tenha sido mais impactado com essas notícias. O Jorge Jesus tinha noção disso? Isso chegou nos bastidores de vocês, essa possibilidade de saída dele, esse desejo crescente, uma possibilidade mais próxima de contar com o Jorge Jesus aqui de volta? Olha, o que eu sabia era de imprensa, né? De imprensa, de amigos. Será que ele vem? Será que ele não vem? Eu mesmo nunca conversei com ele a respeito disso. Nunca toquei nesse assunto com ele. De perguntar, o Míster, você vai voltar? Você não vai? Você vai sair? Você vai deixar a gente? Eu nunca toquei nesse assunto com ele. Sempre foi muito profissional. Lá também, o que a gente tinha de lá era de informação, de Instagram, de Twitter. Ah, o Flamengo tem uma proposta, tudo. Mas assim, é tudo que eu sei. Tudo que eu sei é o que todo mundo sabe. Eu nunca perguntei nem pros auxiliares dele, nem nada, sabe? Eu nunca entrei nesse mérito. Acho que não compete a mim. Eu não me meto nisso. Então, assim, meus amigos perguntaram, eu falaram, cara, eu não sei. Imagina, daqui você devia receber muita mensagem. É, meus amigos, amigos flamenguistas perguntavam, e aí, ele vai voltar? Não sei o que, você vai voltar com ele? Rapaz, eu não sei de nada, meu amigo. Eu já tenho problema demais aqui. Não vem arrumar outros problemas pra mim, não. Então, assim, era o que eu respondia, porque assim, eu nunca me meti nisso e nunca nem perguntei pra ele. Você falou algumas vezes aí do tradutor. Eu queria entrar agora no tema adaptação, vida na Turquia com a sua família, curiosidades que a gente gosta de saber. O que você já tá falando de turco? Ah, eu consigo soltar algumas palavras aí. Consigo falar o Gunayn, que é bom dia. Merabah, consigo falar... No campo, né, que a gente... Eu posso até confundir agora, né, mas no campo eu jogava com... Às vezes eu jogava com um turco do meu lado, e eu falava pra ele, olha, eu não vou falar muita coisa em inglês. Ele também não sabia falar inglês. Então eu falava assim, ó, vamos fazer o seguinte, ele falava assim, ó, William, sal é esquerda e sol... Não, não, sal é direita e sol é esquerda. Então eu falava assim, beleza. Então, às vezes tinha um jogador e eu falava pra ele, sal, sal, aí ele já ia pra direita. E assim, a gente se comunicava assim, né, até depois. Isso nesse primeiro contato, tudo, né. Mas assim, no dia a dia, assim, é muito tranquilo, né. Você consegue falar algumas coisas, bom dia, essas coisas, boa tarde, boa noite. Essas coisas você consegue falar numa boa. No time é um mix muito grande de nacionalidades? Como é que é hoje em dia? Muito grande, muito grande. Nós temos, acho que são 14 ou 15 turcos, nós temos um da Noruega, um Nigeriano, um húngaro, dois holandeses, um da Dinamarca, cinco brasileiros, um português, é bastante... Dois turcos com nacionalidade alemã, então, assim, é bastante diverso o nosso time. E quando você sai com a sua família, que vocês vão passear na rua, você consegue se comunicar tranquilo em inglês? Você arrisca umas palavrinhas em turco? Não, não, assim, eu não dá pra arriscar muitas coisas em turco, não. Só quando eu vou pedir alguma coisa, aí você pede alguma coisa, aí eu sei falar, né, agora eu esqueci também. Eu sei contar até cinco, né, agora eu esqueci, meu Deus do céu, Biriki, Yut, Dort, Besh, até cinco, aí você vai falar, você fala, ah... Você não vai pedir mais de cinco coisas no restaurante, né. Exatamente, exatamente. Aí na hora que você vai falar, porque assim, lá não são todos os restaurantes, a população não é toda ela que fala inglês. Então, você meio que se comunica apontando, entendeu? Você vai falando, foto... Google Tradutor, bota lá. Google Tradutor, eu tive um problema com o Google Tradutor, porque o Google Tradutor do português pro turco é muito difícil, então você tem que traduzir do português pro inglês, do inglês pro turco. Porque senão a tradução sai toda errada. Já passou uma saia justa? Eu não, mas teve amigo que passou, que mandou uma mensagem pra um cara e escreveu, ah, um abraço, e aí traduziu pro turco, e mandou. E aí o cara meio que não respondeu estranho, e ele falou, pô, eu vou ver. Aí ele pegou a tradução do turco, que ele tinha traduzido, do português pro turco, e traduziu de novo pro português, e saiu um cheiro. Aí ele falou assim, pô, velho, por isso que o cara não me respondeu, né? Tipo, a minha tradução saiu um cheiro pro cara, imagina um cara respondendo, ah, é um cheiro pra você, pô, que cheiro? É, faz parte, né? Então assim, depois eu, no início assim, eu já me liguei um pouco nisso, e sempre traduzi assim, do inglês pro turco, que tá mais próximo. As pessoas te reconhecem na rua lá, você consegue sair tranquilo com a sua família, como é que é? Porque assim, num país onde o povo é muito apaixonado por futebol, imagino que rapidamente você já seja reconhecido. Eu sou bastante reconhecido lá, cabeleiro ajuda também, né? Diferencia, mas eu sou, graças a Deus, a torcida gosta de mim, tenho feito um bom trabalho também, então assim, sempre que eu saio, as pessoas me param. Eu fui reconhecido em Milão, fui reconhecido em Paris, eu fui reconhecido assim, a gente vai, tem muito turco ao redor do mundo, e muito torcedor de Fenerbahçe, é incrível. Todos os estádios que a gente vai, é lotado a torcida do Fenerbahçe, sempre, sempre. A gente vai jogar, no Chipre vai jogar, na França a gente jogou, a gente jogou na Polônia, em todos os lugares tem muita torcida. Em Sevilha, muita torcida do Fenerbahçe, então assim, é incrível a torcida. E quando a gente viaja na rua, assim, muito torcedor, né? Pedem sim pra tirar foto, eles têm essa coisa também. Então assim, eu tô feliz porque eu sou bem reconhecido lá e as pessoas falam bem de mim também, então assim, isso é fruto do meu trabalho também. E com a sua família, vocês já conseguiram conhecer coisas da cidade, coisas próximas, passear? Porque eu acho que essa experiência de jogar na Europa, além de te trazer uma bagagem nova de futebol, te traz uma bagagem incrível de cultura, né? Não só pra você, mas pra sua família, seus filhos terem a possibilidade de interagir com outras crianças, estudar em outros lugares, como é que tem sido nesse sentido? Bem bacana, bem bacana. A escola da minha filha tem, acho que tem um turco, que é o filho do diretor, que é da sala dela, o resto é tudo de outras nacionalidades, então ela tem uma chinesa, ela tem uma russa que estuda na escola dela, uma menina da Albânia, uma holandesa, assim, é um mix, né? Então eles têm aquela, o dia da nacionalidade, cada um leva comida típica, é muito legal, porque elas conversam entre elas, ah, eu vou pra minha cidade, você não quer ir visitar? A amiga dela, da China, convidou ela, você não quer ir pra China, não? Não, lá no meu país é assim, assim, assado. E conversando com o papai, ela me convidou pra ir pra China. Eu falei, não, filho, a China tá um pouco difícil, a gente não vai pra China, não. Mas assim, é muito legal, né? Eu tô mais próximo dos meus filhos também, a gente consegue sair bastante, fazer as coisas lá, né? O aquário, então, meu filho que ama aquário, eu já levei ele umas 15 vezes no aquário. Então assim, a gente consegue fazer bastante coisa, bastante coisa, a gente já viajou por lá mesmo, pela Turquia. Então a gente vai conhecendo as comidas, os costumes, é bem legal, tem sido uma experiência enriquecedora. Pra coroar essa primeira temporada, veio um título, e você que era um cara que já estava acostumado com isso, ganhou vários títulos no Flamengo. É um título depois de nove anos, sem o clube levantar nenhuma taça. Pra você, como é que foi, Arão? O que significa isso pra você, que tem uma história tão vencedora, que sai de um clube com uma história tão vencedora, chegar na sua primeira temporada e conseguir levantar uma taça? O que significa o coração de um trabalho, né? Eu acho que todo jogador pensa em ganhar um título e sonha em ganhar um título e trabalha pra ganhar um título, porque é o grande objetivo. e comigo não é diferente, como eu disse, a gente foi contratado e existe a pressão pra você ser campeão e a gente conseguiu. A gente queria ser campeão da Liga e da Copa, não foi possível, mas a gente ganhou a Copa. Então, esse é o coração de um trabalho, isso significa que a gente tem um grupo vencedor, que eu sou também, eu não gosto de falar de mim, né? Mas que eu tenho vencido todos os anos, então assim, isso é muito gratificante, muito gratificante, porque mentalidade vencedora, você muda a mentalidade de alguns jogadores que não estão acostumados a vencer, porque é diferente, né? É diferente você entrar num clube pra jogar e jogar e, assim, ficar ali, você já sabe que você vai ficar em décimo, oitavo e a pressão pra você ser campeão, porque você tem que ganhar todo o jogo, você tem que treinar hoje e ser melhor pra você ser campeão você tem que chegar no próximo jogo e ganhar, não tem, você não, a corda tá sempre esticada, você não afrouxa a corda, então, isso é muito gratificante, eu tô acostumado com isso e passei essa mentalidade pra eles também e eles também cresceram bastante e a gente conseguiu atingir esse objetivo. E ganhou jogando, né, Aram? Sim, sim, ganhei jogando, fiz um bom jogo na final também, então assim, foi muito feliz, fiquei muito feliz com isso também. Tá faltando mais uns golzinhos lá, o William Arão lá na Tupi? Tá faltando, tá faltando uns golzinhos, eu perdi alguns gols, eles também têm uma dificuldade também no idioma de entendimento do jogo mesmo, de tirar o melhor do seu companheiro, e eu falava pra eles, né, que eu ataco bem o primeiro pau, eu falava pra eles, principalmente no escanteio, coloca a bola aqui que eu vou ganhar, sei lá, 80% das bolas eu ganho. Sabemos muito, eu vou te listar várias aqui. Às vezes eu posso não fazer o gol, mas eu consigo pelo menos desviar a bola e criar uma oportunidade de gol, né? Tanto é que uma das minhas assistências foi assim, o Valência perdeu um gol assim que eu desviei no primeiro pau, então assim, eu conseguia criar, mas nem sempre a bola ia no primeiro e você se adapta também, né? Mas com a bola rolando também eu perdi alguns gols, foi mais responsabilidade minha, eu tinha que ter feito, eu poderia ter feito, acredito que nessa temporada vai ser melhor, porque apesar de não ser a minha função, mas o gol sempre transforma, né? Transforma tudo, te dá mais confiança, te dá, muda a forma com que o adversário te olha, a forma que os seus companheiros te olham, a forma que a torcida te olha, então assim, o gol muda bastante coisa, né? Então quando você, além de ajudar o seu time a vencer a partida, né? Então faltam uns golzinhos assim pra mim. É, e também depois, com o tempo, né? Vai pintando essa sintonia maior, que aqui você já tinha muito que jogava há muito tempo com os mesmos companheiros. Seu maior sonho agora é disputar a Liga dos Campeões de verdade na fase de grupos, entrando efetivamente na competição? Dá pra dizer que é um dos principais objetivos assim, né? Não, meu primeiro objetivo agora é ser campeão da Liga Turca, né? O meu primeiro foco agora é ser campeão da Liga Turca, que é o grande objetivo também do clube pra essa temporada, vem sendo também, e depois vai ser consequência, né? Porque se você é campeão, você tá mais próximo da Champions, a gente chegou agora nas oitavas da Liga Europa, melhoramos muito o ranking do clube, né? O Mister falava, quando a gente chegou lá, o Fenerbahçe era, tava na posição 112, 115, né? Quando, depois do final dessa temporada, a gente tava na posição 50, 49, alguma coisa assim. Então a gente melhorou muito. Não tem problema. Ô filha, ajuda o papai! É, então assim, o nosso primeiro, o nosso primeiro... Filha, o papai tá conversando, filha! Então assim, o primeiro objetivo é a Liga Turca, né? E depois a gente vai estar mais próximo de entrar na fase, na Liga dos Campeões, a gente chegou longe na Europa, se der pra dar, pra ser campeão de uma competição europeia, com certeza eu quero ser, mas quero ser campeão também da Liga Turca, né? Quero colocar meu nome nessa, na história lá também. São competições muito diferentes da Libertadores, né? São, são. São porque... é... o jogo é diferente, sabe? O jogo é mais corrido, você pega jogos, jogos mais intensos, né? Mais, mais dinâmicos. É... Você joga com jogadores... Acho que na Libertadores aqui, você tem alguns times que tem jogadores com mais qualidade, você joga contra o River, contra o Boca, alguns times argentinos, você vai jogar contra alguns times equatorianos, colombianos, você tem um jogador no time deles que tem muita qualidade, depois é muita força, é a característica do futebol deles, né? É... Lá não, lá são todos jogadores com muita qualidade, é... jogadores também fortes, então... é... é diferente, o futebol é diferente, sim. Estamos chegando na parte final, queria falar com você um pouquinho de Brasil, você citou o Valencia, ele foi apresentado ontem no Internacional, né? Um reforço com uma... uma festa gigantesca, né? Vai ter uma relevância muito grande pro Inter, e nessa apresentação ele citou você e o Jorge Jesus, falou que pegou algumas dicas sobre o Brasil, que perguntou, tirou algumas dúvidas antes dele tomar a decisão, então, queria que você contasse um pouquinho do outro lado pra gente, como é que foi? É... não, eu conversei com ele, sim, eu falei com ele, ele me perguntou, e é... eu tenho grandes amigos lá, né? Eu tenho o Renê, que é um... um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, falo com ele todos os dias, eu tenho a Lampatric que jogou comigo, então, assim, eu tenho amigos lá, então, eu falei com eles, eu conversei pra ele, falei, olha, o Inter tem uma estrutura, e realmente tem uma estrutura muito boa, tem um campo maravilhoso, a cidade também é muito boa, eu falei, você tá indo pra um grande clube, você tá indo pra um clube muito bom, foi vice, duas vezes vice-campeão do Campeonato Brasileiro, não à toa, né, em dois anos seguidos, então, é... assim, é... eu falei pra ele, eu falei, você tá indo pra um grande clube, depois também falei pra ele, tem a pressão, tem essas coisas extra-campo, mas ele ficou super contente com o que eu vi de mim, é... e tentou também, acertou com ele lá, e eu espero que seja muito feliz, porque é um cara fantástico, uma pessoa fantástica, tem uma família muito gentil, boas filhas dele são incríveis também, então, eu torço muito por ele, espero que ele tenha muito sucesso aqui. Ainda sobre futebol no Brasil, Aron, acho que nos últimos dias a notícia que mais tem repercutido é sobre a chegada do Antielote à seleção brasileira, e a seleção esperar pelo Antielote até o próximo ano, isso também repercutiu na Turquia, ao longo dessas últimas semanas, antes de você vir pra cá, que o Antielote poderia ser o técnico da seleção, como é que vocês acompanhavam de longe isso? Até porque, imagino, você também tenha pretensões de seleção ainda na tua carreira. Ah, eu sempre tenho, né, eu sei que é difícil, né, eu tenho a consciência tranquila, e sei também da dificuldade que é, mas claro, você sempre almeja, você tá jogando, você tá jogando num grande clube, por que não, né, apesar da idade e tudo, mas eu penso assim, jogo pra isso, né, mas sei da dificuldade, sei que é complicado, lá na Turquia pouco se falava no país, mas eu acompanhava aqui no Brasil, né, todo esse dobramento aí do Antielote, de outros treinadores, até do Abel Ferreira, falaram até do Mister, do Diniz, né, falaram, então assim, eu acompanhei um pouquinho, e, bom, já tá tomada a decisão, né, e eu espero que ele venha e tenha sucesso. Nesses dias aqui, você também teve a chance de visitar seus ex-companheiros, voltou lá no Ninho, foi bem bacana esse reencontro, como é que foi? Foi bem bacana, foi bem bacana, alguns ex-companheiros, muitos dos funcionários ainda continuam lá, foi bem bacana encontrar os ex-funcionários, foram seis anos e meio com aquele pessoal lá, diariamente, né, todos os dias, então, é muitas histórias, muitas lembranças, foi muito legal, foi muito bacana. Você falou que ainda tem muita amizade com o Renê, né, que hoje tá no Inter, aqui você ainda tem alguns amigos que você fala constantemente, como é que é essa relação? Porque depois de tantos anos no mesmo lugar, imagino que seja difícil esse primeiro ano, assim, Sim, sim, muitos, muitos amigos, Felipe Luiz, eu falo quase que diariamente com ele, o Ribeiro, eu falo quase que diariamente com ele, a gente tem um grupo aí do nosso, que a gente fala sempre também, o próprio Diego, que acabou agora a carreira, a gente tem falado sempre, a gente se encontra sempre, agora a gente se encontrou, não só lá no Flamengo, mas o pessoal veio aqui em casa, a gente fez um jantar pra todo mundo, foi bem bacana, assim, são meus amigos, né, futebol vai passar, uns vão, outros voltam, daqui a pouco um se aposenta, o outro muda de clube, o outro, enfim, e a amizade vai continuar mesmo. Tem até o vídeo bem legal da sua filha, né, que viralizou na internet, reencontrando o filho do Ribeiro, que também tem essa amizade das crianças. Tem essa amizade das crianças, né, meu, isso é uma coisa que a gente sentiu um pouco, apesar de lá também ter a família, ter o Gustavo Henrique, ter o João, que a gente, que nossas famílias conseguiu ficar bem próximas com as crianças e tudo, mas isso é complicado, né, minha filha fala do Guto até hoje, né, então, e o Guto também fala dela, então, assim, eles eram muito amigos, estudavam juntos, fazia aula de fono junto, eles faziam praticamente tudo junto, eles estavam juntos todos os dias, então, é complicado, né, mas faz parte do trabalho, faz parte da vida isso, até quando você é grande, alguns amigos às vezes vai, ainda mais quando você é criança. Arão, você deve estar acompanhando de longe seus ex-companheiros, acompanhando esse momento de Flamengo, acompanhando esse momento de futebol brasileiro, com o Botafogo líder do Brasileirão, uma campanha incrível, o que você tem visto do futebol brasileiro, e você segue na torcida por eles aí, para que o Flamengo possa conquistar mais algum título grande esse ano também? Com certeza, eu sempre torço pelos meus amigos, né, eu torço muito para o René, eu torço muito para o Filipe, eu torço muito, obviamente, eu torço para o Ribeiro, eu torço para o Vitinho, eu torço para o César, eu torço para todos os meus amigos, né, eu acompanho, obviamente, o Flamengo, porque eu tenho muitos amigos também no Flamengo, e acaba que você torce, né, porque você não quer que seus amigos, ainda mais no Flamengo, não saiam de casa, não tenham vida, você sabe que influencia a família, você sabe, não só aqui, né, não só no Flamengo, mas em todo o Brasil, né, então você torce para que eles fiquem bem, que eles ganhem, que eles possam sair, principalmente agora que eu estava aqui, pô, a gente, é difícil, né, eles falaram assim, ó, Willian, se a gente ganhar, a gente dá para sair para jantar, né, se... Que agora você pegou uma fase boa, vinha de 10 jogos de invencibilidade, até vir o Red Bull Bragantino, e estava todo mundo respirando tranquilo. É, exatamente, exatamente, então, assim, eu pude encontrar o pessoal, pude ver todo mundo, então, assim, isso foi bacana, mas eu torço para todos os meus amigos sempre. Arão, quero te agradecer demais por esses minutos aqui, sei que você está corrido, já já você vai voltar para a Turquia, né, já começa o trabalho para uma nova temporada, te desejo sorte, que você possa ter ainda mais sucesso do que você teve nessa primeira temporada, e repetir a história que você fez aqui, levantando muitos troféus lá também. Muito obrigado, eu que agradeço, foi um prazer estar falando com você novamente, né, a gente tem, acho que desde 2016, né, que a gente... Eu tenho até uma fotinha das antigas lá no container, lá em cima, quando você chegou, você extraxe contra o Sport, se eu não me engano, não, o Sport era o primeiro jogo do Flamengo no Brasileirão naquele ano, aí a gente fez a matéria antes do Brasileirão começar, lá no alto do container, que estava lá no campo de trás. Muito tempo se passou, muitos títulos vieram, e agora você está fazendo sucesso lá do outro lado. E você também, né, mas eu agradeço, foi um prazer estar falando com vocês, espero mesmo ter bastante sucesso, ganhar títulos, que isso é o que move um jogador, então, foi um prazer, espero estar ano que vem, aqui, recebendo vocês com mais uma medalha, com mais um título, ou dois, né, ou três, quem sabe, vamos ver. É isso aí, obrigado Arão, esse foi o William Arão com a gente aqui na TNT Sport. e aí e aí e aí e aí Obrigado.